12x11 né? Senão agora vai ficar um negócio aí Eu vou virar com a Cody Correrelegante essa live aqui Luninha e BT contra esse time fraco Da Naviel tenho certeza que vocês Ganhariam povo Isso mesmo, ganhariam jatada PSPS Está panido, ai está vendo Está bem Está de brincadeira cara Obrigado.